E aí família, tudo verde com vocês? Gente, só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, gente, tudo! E o mais legal de tudo é que o aplicativo é totalmente gratuito, você não paga nada por isso, tem pra Android e tem pra iOS. O link está aqui embaixo na descrição, é só baixar, belezinha? Agora solta a vinheta, eu vou passar algumas informações aqui pra vocês, fazer um giro de notícia, principalmente pra você aí, né, que não tem tempo de ligar a TV, de olhar um site, então eu vou atualizar vocês aqui sobre as últimas do Palmeiras, espero que vocês gostem, depois vocês deixem a opinião de vocês aqui, belezinha? Então agora solta a vinheta e bora pro vídeo! Quando surge o alfivete imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar... Você que tá aqui no vídeo e não é inscrito no canal ainda, se inscreva, gente, ative o sininho da notificação, bora chegar a 100 mil inscritos aí, tá? Então deixe muito like, compartilhe o vídeo com os amigos, estamos perto, estamos perto, parece que agora que tá chegando perto, o tempo parou, né? Sempre assim, quando a gente é ansioso pra alguma coisa, é sempre assim. Enfim, gente, vamos comentar aqui sobre os assuntos de hoje, eu queria começar falando sobre o quê? Sobre o Angulo, gente, eu trouxe a informação pra vocês aqui, foi semana passada ou essa? Acho que foi semana passada. Sobre que o Cruzeiro, né, estava querendo o Angulo, porque o Cruzeiro acabou de anunciar hoje o Jean, então o Jean já é jogador do Cruzeiro, eu trouxe pra vocês aqui também, e trouxe que o Cruzeiro estava com interesse no Angulo, o Angulo que teve poucas oportunidades aqui no Palmeiras, então o Cruzeiro já se acertou com o Angulo, tá? Só faltam alguns entraves aí, por conta de comissão, de agente do jogador, vocês sabem, já falei pra vocês que negociação aqui, né, cada um quer uma fatia, e parece que o Cruzeiro queria pagar, o agente do jogador queria 200 mil de comissão, e o Cruzeiro não pode pagar isso, só ia dar metade, então por isso que está travada a negociação, mas pelo que tudo indica, nos próximos dias o Cruzeiro deve anunciar o Angulo também. Eu queria que o Angulo tivesse ficado, eu queria que o Angulo tivesse sido testado aqui no Palmeiras, com jogadores titulares, né, tudo bem que ele foi representar a seleção dele, veio machucado, se eu não me engano foi do quadril, né, então ele não pôde estrear, assim, nem ficar no banco, né, pra o Luxemburgo conseguir colocar ele em algum jogo, mas é uma pena, eu acho que é um jogador promissor, novo, e que eu acho que vai dar muito certo no Cruzeiro. Boa sorte pro Angulo aí, e se for fechado o negócio, eu trago aqui pra vocês, pra bater o martelo, falar aí, gente, ele foi mesmo. Queria comentar aqui rapidinho sobre o Dudu, né, Dudu esquecido mais uma vez. Gente, vocês que alguns vão me dizer assim, Cássia, o Dudu não começou a temporada muito bem, não vou falar só de agora, gente, o ano passado, né, da metade do ano aí, pro final do ano, o que o Dudu jogou, o que a gente elogiou muito aqui, falou que o Dudu levou o time do Palmeiras nas costas, dentre tantos anos, mais de cinco anos aí, o Dudu no Palmeiras, né, já ganhou dois brasileiros com a gente, Copa do Brasil, já foi eleito aí o melhor do campeonato brasileiro, né, e o Dudu é esquecido, tá, aí, ó, não estou dizendo que Gabriel, Bruno Henrique, Everton, Ribeiro, lá, 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 não tenham merecido a convocação, tá, mas eu quero dizer que ele, o Tite, ele, ele olha com os olhos pra um jogador e com outro, e pro outro jogador com outros olhos, parece que até algo pessoal, mas assim, não vão entrar em crise, né, até porque o Dudu indo iria desfalcar o time do Palmeiras, parabéns ao Everton que conseguiu a convocação, merece, gosto muito do Everton, é, mas o que eu acho do Dudu é isso, gente, eu acho que ele merecia ter tido mais oportunidades de estar representando a seleção, mas não diga não, Dudu, a seleção que você tem, que você está aqui a Palmeiras, a Palmeiras é a única coisa que importa, né, você está representando a seleção, Sociedade Esportiva Palmeiras, que é melhor que a seleção brasileira, talvez você esteja jogando Free Fire, ping pong, vôlei, talvez não seja o futebol que vai fazer, você esteja jogando, né, porque o Tite não enxerga, então, enfim, né, gente, deixa pra lá, é, vou entrar no outro assunto aqui, que é a contratação que o Palmeiras está querendo fazer, gente, eu trouxe esse vídeo aqui faz um mês, mais ou menos, falando que o Palmeiras tinha interesse em volantes, inclusive, eu falei que era o Gregório do Bahia, e um outro jogador do Goiás, que não me recordo o nome agora, que o Palmeiras queria contratar, tá, então faz um mês que eu já trouxe essa notícia aqui pro canal, tá, e agora, hoje o Palmeiras tem uma reunião agendada aí, é, com o staff do jogador, pra decidir se o Palmeiras vai mesmo, é, contratar ele ou não, tá, não foi feita nenhuma proposta oficial ainda, por enquanto, é só sondagem, mas eu trouxe aqui pra vocês, o Palmeiras tinha interesse por esse jogador, e agora esquentou mais ainda, gente, é um jogador de 26 anos, né, o volante destaque do Bahia, tá, eu não estou dizendo que ele é um mau jogador, que ele não joga bem, que, não estou fazendo críticas ao jogador, inclusive, ele é utilizado como primeiro volante, né, e ele é um ótimo jogador pra fazer desarme, mas pra isso nós temos o Patrick de Paula, ou, subiram os meninos da base, pra quê, tá bom, esse Gregório, ele tem vínculo aí com, com o Bahia até 2021, e o Palmeiras estava pensando na possibilidade de envolver alguns jogadores, de troca, tal, tal, gente, é isso que me deixa irritada, a gente briga, a gente grita, a gente, ah, se descabela aqui, fala que o Palmeiras precisa de um meia, né, um meia de verdade, um meia, que a gente não pode contar com o Lucas Lima, Veiga, pro ano todo, e o Palmeiras tá lá atrás de um volante, olha, eu vi alguns torcedores dizendo que seria uma boa, que o Palmeiras necessitava de um volante, necessita de um volante? Bruno Henrique, Ramires, Patrick de Paula, Gabriel Menino, que está improvisado na lateral direita, mas é volante, e tem o Felipe Melo, que tá como zagueiro, mas pode ser utilizado como volante, nós precisamos mesmo de volante, gente, então, isso me deixa irritado, ah, mas é uma opção de mercado, apareceu agora, guarda esse dinheiro, investe depois no meia, quando precisar trazer um meia, é, que for mais caro, guarda esse dinheiro, não tem necessidade agora, de contratar um volante, né, que o Patrick de Paula faz a mesma função que ele, tá, então eu não traria por essas condições, a não ser que fosse de graça, troca no pau a pau ali, né, como diz, talvez não precisasse pagar nada por ele, mas gente, não contrataria esse jogador agora, então eu quero ver a opinião de vocês, deixa o comentário aqui, sobre, sobre essa possível contratação, que o Palmeiras pode estar fechando aí, nos próximos dias, beleza? Gente, vocês estão assistindo esse vídeo aqui, tá, eu nem sei que lugar que eu vou pôr ele, se é no meio, no começo, no final, enfim, eu tava já postando quase o vídeo, já tinha editado, e apareceu essa notícia aqui sobre o Hulk, então em vez de eu gravar dois vídeos pro canal, eu resolvi encaixar já aqui no que eu tava fazendo, né, e pra falar pra vocês detalhezinho, e agora, Hulk é do Palmeiras? O sonho é realidade? Gente, não é bem assim, tá, é um pouco, tá, o Hulk vai treinar no Palmeiras, tá aguardando, é, a, o acerto lá, os documentos que ele precisa, pra estar retornando ao Brasil, pra treinar no CT do Palmeiras, até o final de março, gente, ele vai fazer meio que uma pré-temporada ali no meio, né, pra não ficar sem jogar, eu digo porque, por conta do surto que está acontecendo lá na China, então o jogador, pra não ficar parado, vai ficar treinando no Palmeiras, poderia colocar ele pra jogar um jogo, o que vocês acham, né, e aí, peluxa, ô, ô, Maurício Gagliotti, vamos fazer um contrato aí, vamos, vamos botar ele pra jogar clássico, enfim, gente, então essa informação, ele fica até o final, é, de março, tá, provavelmente, tá, está esperando liberação, e aí ele volta, pro, pra China, é, ele vai ficar até o final do ano, você sabe que no meio do ano, ele pode estar assinando um pré-contrato, contrato aí, com qualquer outro clube, quem sabe, né, Palmeiras não faça alguma coisa, enfim, gente, é um sonho, continua sendo um sonho, mas só dele estar treinando já no Palmeiras, já deixa a gente um pouquinho feliz, então eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês acham legal ele treinar aqui no Palmeiras, mesmo sem jogar, né, ou se vocês preferiam que não, que ele ficasse lá, porque só vai atiçar as lombrigas da torcida do Palmeiras, essa é a real, então é isso, gente, agora segue aí pros outros assuntos que eu já tinha gravado, gente, o último assunto que eu quero trazer aqui pro canal, é sobre a possível venda do Arthur Cabral, a possível venda do Arthur Cabral, para, para a Suíça, tá, o time que ele foi emprestado aí em agosto do ano passado, acho que é Basel, Basel, sei lá como que fala o nome desse time aí, né, quando o Palmeiras fez o acordo com ele de empréstimo, né, o Palmeiras colocou uma cláusula lá que o, que o time poderia ter a opção de compra pelo Arthur, tá, e eles querem oficializar isso daí em junho, tá, então ele quer comprar 70% do jogador, 50% é do Palmeiras, 20% é do Ceará, ainda, os outros 30% é do staff do jogador aí, tá bom, e esse valor seria em torno de 4,5 milhões de euros, correspondente a mais ou menos uns 23 milhões de reais, e que o Palmeiras teria que dividir esse valor aí, como eu disse pra vocês, 20% pro Ceará, tá, é um dinheiro que tá entrando no caixa, será, gente, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, mas será que o Arthur não seria utilizado nesse time do Luxemburgo hoje, vocês trariam o Arthur de volta, ou vocês fariam dinheiro com ele mesmo, né, já fechariam o negócio aí, e morreria o assunto, queria saber a opinião de vocês sobre isso, o Palmeiras comprou o jogador na época, né, por 5 milhões e meio, então, o Palmeiras vai estar ganhando um lucrozinho em cima, né, isso daí a gente não pode deixar de falar, mas vocês, é, preferiam o cash, ou vocês reintegrariam aí no meio do ano o Arthur ao time do Palmeiras, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, nem vou falar mais do Arthur Cabral aqui, gente, toda vez que eu falo Arthur Cabral, sempre me enrola, né, sempre me enrolava pra falar, eu já dei minha opinião várias vezes aqui sobre ele, enfim, eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui no comentário, e antes de finalizar o vídeo, gente, eu queria mostrar pra vocês aqui, novamente, a camisa do canal, tá, vocês que quiserem adquirir a camisa, gente, ó, é, meu sangue é verde, tá, é linda, nós teremos outras camisas, tem até um porquinho aqui na manga, olha que lindo, nós teremos outras camisas, gente, mas essa daqui, da Uma Palestrina, é a camisa que está sendo, é, o pré-lançamento aqui do site, porque o site ainda não foi ao ar, então com esse link aqui, você consegue comprar com um frete bem reduzido, só um detalhezinho importante, essa camisa aqui, ela é feita de um material que é melhor que o Silk Screen, tá, é, é aquele material bem parecido com a da camisa do jogador, né, então não vai sair isso aqui, é, só se vocês pegarem o ferro quente e colocar em cima, né, vocês sabem que não pode colocar ferro nesse material, mas em lavagem, gente, isso daqui, ó, demora anos e mais anos, pra, pra começar a, a ter algum defeitozinho, né, então vocês que quiserem adquirir, o material é muito bom também, é a qualidade, gente, é coisa boa, tá, que a gente tá vendendo aqui, pra vocês que quiserem adquirir, e ajudarem o canal também, tá bom, gente, inclusive tem os outros produtos também, que eu vou deixar sempre aqui na descrição, assim, vocês ficarão lindos, aí na casa de vocês, né, e estarão ajudando o canal a crescer também, e a trazer mais conteúdo aqui, cada dia, pra vocês, belezinha, gente, então você que tá aqui no vídeo, e gostou do conteúdo, já deixa o like, obrigada por ter ficado comigo aí até o final, é, eu quero saber a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu abordei aqui, e é isso, gente, um beijo no coração, até o próximo vídeo, e avante, palestra! Tchau! Tchau!